Fala galera, Júlio Gianni aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, mano, já aproveita enquanto eu tô falando isso, já se inscreve, já deixa seu like aí também. E nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma coisa muito pedida por todos vocês. A gente vai transformar isso daqui... Nisso daqui. Então vocês vão ver todo o processo de criação, de como que eu fiz a bike ficar desse jeito aqui. E agora a gente vai pra pista pra testar essa belezinha e ver se isso daqui vai dar certo ou não, se isso vai aguentar ou não. A parte de soldagem aqui ficou muito boa, eu acho que isso daqui vai aguentar. Mas vamos ver se realmente vai aguentar ou não. Então acompanha aí e vamos ver no que que vai dar. Eu vou fazer a Monark barra circular virar uma bike de downhill, galera. Já comprei o tubo pra encaixar a suspensão e agora a gente vai soldar esse tubo aqui na Monark. Então bora, pra quem entende de soldar, pra colocar isso daqui lá na Monark. Demorou? Vocês já conhecem esse pico do pai do molequinho que eu peguei uma biquinha outro dia e fiz um rolê com ela. E agora ele vai soldar a bike pra nós. Tá aqui ó, a Monarkona. Barra circular. Vamos fazer o que? Vamos cortar isso daqui fora e colocar aquele tubo novo aqui pra caber a suspensão. Porque esse tubo aqui não deu. Então, partiu. Hora de fazer a cirurgia no corpo. Qual é essa ideia? Abraçar? Aproveitar esse reforço aqui talvez pra dar uma aberta nele um pouquinho e fazer o que o eu vou deixar lá na minha abraçada. Será que vai dar certo? Tá bom. Ó, igual uma luva hein. Nossa, dá pra ver nada tio, cê é louco. Como que cê enxerga alguma coisa aí? Bom, ficou pronto aqui galera. Agora é só encaixar esse daqui embaixo depois. E é isso. Olha só o jeito que ficou. Parece original o bagulho. Ficou monstro. Mais um dia aqui. Só BO essa bike. Vamos ter que cortar que ficou muito comprido ali. Só vai. Mas antes vou dar um grau na bike aqui. Dar uma customizada a mais nela. Colocar um colantão monstro. Passa o bagulho certinho no redão, véi. Tá do outro lado também. Colocar mais um só. Já era. Bora testar. Que merda aqui. Galera, decepcionadaço. Não deu nem pra começar o rolê direito. A gente veio aqui na Bica pra fazer um rolêzinho diferente. Não ter só lá na pista os takes. E aí a gente chegou aqui. Descemos uma estradinha de terra ali de boa. Meio rápido, mas de boa. E já abriu o trinco aqui. Se liga. Vocês acham que dá pra continuar andando ou não? Ai meu Deus. Vamos tentar pegar um takezinho ou outro aí. Só pra ver como é que a bike vai se sair. E se realmente vai abrir esse quadro ou não. Mas confesso que deu bastante medo agora. Nossa, velho. Nossa, tem que sentado pra trampo pra fazer esse bagulho ainda. Não, deu um puta de um trampo. Tá louco. Mano, tá muito aberto. Muito aberto mesmo. Esse paquinho não vai rolar nem andar mesmo. Olha. Acabou a minha unha aqui dentro. Galera, não tentem colocar uma suspa Double Crawl numa barra forte, velho. Barra circular essa, né? Olha aqui embaixo, velho. Olha isso. Tá redonda as trinca. Meu Deus, velho. Tá quase fechando um lado no outro, tá ligado? De trinca. Sim. Esse de baixo aqui já fechou. Sério? Deu a volta inteira. É mesmo. Game of Trinca, então? Game of Trinca? Tem trinca. Quem abre o quadro antes? Nossa, mas o foda é se abrir, né? É, se abrir não é toma, filho. Vai ser o segundo rolo que eu vou tomar nessa bike, assim. Ainda bem que ele já falou que vai ser ele que vai abrir o quadro, né? Imagina, o cara vai assim e já abre. Ó, mas tá fazendo barulho aqui dentro, cara. É a corrente. Não, é a corrente. Mano. Ah, eu vou acender aquele bagulho aqui, então, e passar aqui, mano. Vai, eu vou dar certo. Tá reto, eu acho que não vai estourar, né? Não sei, abriu descendo numa reta, coisa. Uhum. Nossa, que meia que saiu. Vamos aí. Ô, galera, vocês têm noção? Faz acho que umas duas semanas que eu tô fazendo esse projeto dar certo. Toda hora apareceu algum BO. E agora o maior BO de todos. Até andando no reto aqui, tá dando medo de abrir o bagulho no meio, velho. Vamos subir pra pistinha lá, pegar pelo menos um take andando. E desce quebra no meio, essa porra. Bom, galera, a gente tinha comprado esses baratinhos aqui, ó. Que sai fumaça colorida pra fazer uma thumbnail da hora. Vocês viram aí que a thumbnail não ficou tão legal quanto eu queria, quanto eu tinha imaginado. Então, mano, eu vou usar o último que sobrou pra colocar aqui atrás e vou descer a Floor Ride soltando fumacinha rosa. Vamos ver o que dá. Confesso que, mano, eu tô com bastante medo. Tá bem aberto ali a parte da solda. Achei que tinha ficado bom, mas por conta da geometria, a frente tá muito pra frente. E aí tá forçando muito o quadro. Então, mano, tá dando bastante medo. Eu vou só rezar agora pra não abrir a bike até o final da Floor Ride. E, mano, vamos descer aí agora. Vamos ver o que dá. Bom, bora acender a parada aqui, então. Nossa, nem isso tá dando certo, meu Deus. Vai, vai, vai. Espera, espera só acender direito. Vai, 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 vai. Nossa, nem tô chegando nada. Olha o turbo. Nossa, senhora. Nossa, nem tô chegando nada. Olha o turbo. Galera, deu pra fazer um mini rolê aí. Não deu nem pra aproveitar a bike. Já abriu mais a rachadura aqui no quadro. Então, pra finalizar o vídeo, eu vou tentar quebrar ela de vez agora. Só pra fechar mesmo e eu jogar fora esse quadro que eu nunca mais quero ver na minha vida. E se vocês curtiram esse tipo de vídeo, já deixa o like aí. E bora tentar quebrar essa parada aqui. Faz arte aí, pelo menos. Eu ia quebrar isso daí. Dá medo. Ah, cai duro em cima dela. Você caiu ali. Dá medo, né, tio? Ah, porra. Nossa. Nossa, mano. E aí? Deu tempo só de... Mano. Colocar a mão no chão. Olha aí. Bom, galera. Finalizamos o vídeo aí. Quebramos a bike. Mano, nem acredito que essa parada não deu certo. Estava jurando que ia dar certo esse projeto. A bike ia aguentar pelo menos uma descida aqui na pista. Mas não aguentou nada. Vocês viram aí que um bobezinho que eu dei de leve aqui já abriu no meio a bike. Mas o projeto foi feito. Fiz o que vocês tanto me pediram aí de... Como que é a nome dessa porra, velho? Essa barra circular. Fazer a barra circular virar uma bike de downhill. E provei aí que não deu certo. Que não façam isso. Não tentem colocar a suspensão de downhill numa barra circular. Porque, mano, vai dar BO. Vai quebrar. E... É isso. Vocês curtiram o vídeo aí. Deixa o like. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Não foi o vídeo esperado aí de fazer um rolêzão com a bike. Mas rendeu algumas imagens. Então é isso. Ficamos por aqui. Espero vocês no próximo vídeo aí. Deixem algumas ideias no comentário. Pra gente fazer o próximo vídeo. E é nóis. Valeu. Tamo junto. Tá bom. 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 Tchau. Tchau.